Oi, sabia que eu não falo só sobre tecnologia? Eu também curto colecionar brinquedos eletrônicos, bonecos, jogar jogos de cartas e tabuleiros e também saber mais sobre esse mundo. E falo sobre tudo isso no Eu Testei Play, um canal novo que ainda está crescendo, onde eu mostro essas coisas mais de perto e falo um pouco mais a respeito delas. Confere lá e se gostar, assina. Dá uma força para o canal e deixa um comentário sugerindo assuntos. Bora para o vídeo. Quando soubemos que a Lenovo iria lançar smartphones do Brasil sangue gelou, será que é o fim da Motorola? do Moto G, do Moto X? A resposta mais simples é que sim, é o fim dessa linha. A mais complexa é que a Lenovo absorveu a equipe da Motorola e junto com a sua equipe, cada uma com suas fraquezas e vantagens. O primeiro resultado no Brasil é esse aqui, o Vibe A7010, conhecido lá fora como Vibe X3, que muitos de vocês pediram como a Lena B, inclusive também pediu um comparativo que a gente vai ver se sai. Recentemente saiu o K5, mas esse aqui foi estreante no mercado. Aliás, ele está vendo no site do Kabum, nosso patrocinador. Dá uma olhada nos links aí na descrição para ver se te interessa. E o que dá para dizer dele? Logo de cara, assina um resumo para te empolgar a assistir o resto e que seria muitas maldades chamar ele de pé de boi, mas ele é realmente um pau para toda obra. Não tem super destaques, diferenciais incríveis, vendáveis, fora o somzinho, mas a gente vai ver sobre isso. Mas ele simplesmente funciona. Tudo nele rodou sem problemas para a sua categoria e, no geral, ele é um aparelho que vai atingir um público bem grande se a Lenovo souber vender ele aqui. Mas, agora, vamos conferir a resenha. Então, o design do Vibe. O design basicão reina aqui. Ele não é um exemplo de design futurista inovador, dá para a gente ver aqui, mas, como eu disse, funciona. Mesmo com tela grandona e algumas arestas nas laterais, ele cabe bem na mão, tem uma boa pegada. A traseira é uma tampa plástica curvada que sai para revelar a bateria fixa e os slots para chips e cartões. Seu acabamento é ligeiramente emborrachado, ajuda um pouco a não escorregar, mas, mesmo sendo fosco, acumulou muita marca de gordura e isso não fica muito bonito nem é muito fácil de limpar. A capinha acrílica transparente que vem na caixa ajuda um pouco nisso. Essa traseira também pode vir em branco e traz centralizado, câmera, sensor biométrico, os dois muito juntos, na hora que você aperta a câmera pensando que é o sensor e em gordura o vidro e aqui também os logotipos da Lenovo. Do lado da câmera tem um flash e aqui um pouco mais para cima, escondidinho, um microfone secundário. As laterais são em plástico cinza fosco ligeiramente arredondado, com detalhes discretos em prata brilhante. Ela é bonita, essas laterais, e ajudam na pegada também. Acima, nós temos a conexão de áudio. Abaixo, um micro USB e o microfone. Do lado direito, botões de energia e volume na mesma cor e material da lateral. Na frente é tudo bem discreto e preto. Acima da tela, aqui, fica a câmera e alguns sensores. Abaixo dela, botões capacitivos de multitarefa, home e voltar, todos eles sem iluminação. E tanto aqui em cima, como embaixo, iguais, temos saídas de som em plástico preto fosco com essa fileira de três furinhas que pode acumular sujeira com frequência. Sem querer, às vezes você pega ele de ponta cabeça por ele ser assim, meio igual, tanto para cima quanto para baixo. Ele é leve, com 110 gramas e não parece, mas é fino, com 9 milímetros. Ele é sucinto e elegante. Funcional, eu repito. Não é um arrobo de beleza, mas conquista a maioria por ser bem normal e prático. A tela. Mais um item sem grandes críticas ou elogios. É uma IPS Full HD de 1024 por 768 pixels e 403 ppi de densidade. Impossível enxergar os pixels, ótima em ângulos abertos. O brilho não é super forte, mas dá para enxergar sobre o céu se você estiver com ele no máximo. São cores equilibradas de um preto não escuro. Se você quiser, pode deixar seu gosto nas preferências. Tem para você mexer tom e saturação. Possui modo de proteção de brilho para uso à noite, pena que meio escondido, e um modo luva. Ela é protegida aqui por Gorilla Glass 3 e possui proteção oleofóbica, pois juntou poucas marcas de dedos que atrapalhassem no reflexo. A escrita é bem confortável. A tela ocupa 71% do aparelho e as molduras estão num bom tamanho para não trazerem incômodos por excesso ou falta. É bem complicado manusear com apenas uma mão, mas escrever com ambas ou por arrasto é bem confortável, por ser uma tela macia, de toque preciso e com um bom corretor ortográfico no sistema. Também tem o modo de uma mão para facilitar esse uso. O hardware e o processamento. Ao escolher um processador MediaTek para o seu primeiro aparelho no Brasil, a Lenovo acaba mostrando que a Qualcomm é cada vez mais ameaçada por essa marca que já está em quase todas as grandes empresas em pelo menos alguns aparelhos. O conjunto aqui é um chipset MediaTek MT6753, CPU octa-core de 1.3 GHz Cortex-A53 64-bit, GPU Mali-T720 MP3 e 2 GB de RAM. É um conjunto razoável, de acordo com a categoria e preço médio. É um processador com arquitetura True Octa-Core, como a MediaTek chama. Isso significa que as tarefas de processamento se espalham pelos oito núcleos. O concorrente muito utilizado pela Qualcomm é a arquitetura Big Little, em que o processador é dividido em dois quad-core e um fica para as tarefas mais pesadas e outro para as mais simples. A MediaTek diz que o True Octa-Core é mais eficiente, logicamente que eles vão falar isso, né? Eu não vi grandes problemas nele. Eu pude usar ele normalmente em qualquer tarefa do dia a dia, como e-mails, messengers como WhatsApp, navegação, fotos de vídeos, streaming de música e outros. Aceitou jogos leves e médios, sem qualquer tropeço. Porém, testando com o jogo Asphalt 8 que vocês sempre pedem, eu tive engasgos pesados, do tipo que me impediram de jogar. Então, eu tive que jogar em qualidade super baixa. Então, tipo, foi na qualidade baixa mesmo, como vocês estão vendo aí, aí rodou lisinho. Por exemplo, o LG, o K10, que a gente testou aqui recentemente, ele não precisou estar nos gráficos baixíssimos para rodar o Asphalt 8 sem problemas. Mas aqui, no caso do Vibe A7010, foi preciso colocar no mínimo. Inclusive, outros jogos pesados também rodaram um pouquinho maior, né? Rodou um pouquinho maior, que foi, por exemplo, o Modern Combat 5, que vocês vão ver aí também. Foi na resolução mínima, com alguns lags, mas deu para jogar também. Então, tem pequeninos, mínimos lags, mas sim apareceram alguns lags, tanto em um quanto em outro. Então, ele tem 2 GB de RAM, bom para multitarefa leve, mas não super ideal para jogos, tipo, mega pesados em nível alto, por exemplo. Dá para fazer de tudo nele, sem excessos, e ele esquentou moderadamente nessas tarefas. O único problema mais chato que eu notei foi no Snapchat, onde muitos dos meus snaps ficaram sem sincronia, e o som saía antes do vídeo. Outros ETs que acompanharam aqui, eu testei no Snapchat, se você não segue gente no Snapchat, é Estela Dauer tudo junto, para seguir, para ver umas coisas lá. E outras ETs relataram também que usam o A7010 e disseram ter o mesmo problema. Os resultados dos benchmarks você pode ver na tela. Eles foram similares a aparelhos como Quantum Go, Zenfone Selfie, Galaxy J5, M4 Aqua e outros. Deve ficar por aí mesmo um high range decente. Nas conexões sem fio, ele traz o básico competente. Wi-Fi ABGNAC Dual Bench, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0 com A2DP e LE, GPS com a GPS GLONASS, NFC e USB 2.0 com host. Versátil e sem excessos, só o que o usuário normal utiliza. No lançamento, muitos usuários de jornalistas relataram problemas de instabilidade com Wi-Fi. Em alguns meses, a Lenovo soltou uns updates que visavam resolver esse problema. Eu posso dizer que essas situações foram quase nulas enquanto eu testei o A7010 e ainda achei os downloads bem rápidos. De sensores, um pouco mais do que o normal. Acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, luminosidade, contador e detector de passos, orientação, movimento significativo, vetor de rotação, aceleração linear, gravidade e o tão pedido sensor de impressão digital. O sensor biométrico passou no teste. É bem sensível, pode reconhecer mais uma digital e você pode encostar o dedo em qualquer posição, de lado, pontinha, de cima, etc. Além de ligar a tela sem precisar apertar qualquer botão, diferente, por exemplo, dos Galaxy, tipo o Note 5 que eu testei por aí, que você tem que primeiro apertar o botão Home e depois passar o sensor biométrico. Então, eu acho esse mais prático. Dá para dizer que ele funcionou em 90% das vezes porque dedos molhados ou muito sujos podem atrapalhar, assim como a posição nem sempre é a certa. Ele também vibra por qualquer parte do corpo que você encoste no sensor, pode ser o seu cotovelo ou a palma e isso pode ser chato às vezes além de gastar bateria. E como eu falei, ele fica bem perto da câmera e você pode confundir os dois sem olhar. Ele é Dual SIM com Dual Standby inteligente. Um dos slots é 4G e o outro apenas 3G e ele trabalha com micro SIM. O sistema operacional e a usabilidade. Uma boa herança da Motorola na linha Vibe está aqui no sistema que é bem próximo do puro. A gente tem aqui o Android 5.1 Lollipop de fábrica mas já é esperado que o Marshmallow 6 comece a ser distribuído em abril finalizando em agosto. Pode ser que se você tem ele agora pode dar a sorte de pegar em abril mas também pode até agosto você pode receber ele. Ele não é igual ao sistema da Motorola. Tem seu visual próprio. Lembra muito a versão pura quase sem mudanças mas tem uns ícones de apps diferentes quadrados com pontos arredondadas o widget do relógio e os papéis parede também são outros então ele tem umas diferenciações. A barra de navegação traz informações de rede conexões, bateria, hora e outros. Quando você puxa ela tem um atalho para as configurações e usuários além de um outro botão exclusivo da Lenovo para editar os outros atalhos que aparecem. Além desses três principais aqui ó Wi-Fi, dados e Bluetooth são possíveis mais 10 de 17 existentes. Também dá para mudar o número de colunas e configurar quais informações vão aparecer na barra superior como a velocidade da rede quais apps podem notificar você também pode acertar isso é bem legal. Há até um assistente que te ajuda a configurar melhor tudo isso e com dados estatísticos das notificações que você abre das que você não abre como você recebe também um assunto interessante embora não super útil. Uma barra inferior tem um ícone de relógio que mostra o registro de notificações separando por lidas não lidas do sistema e etc. Também tem um botão de fechar todas as notificações. A gaveta de apps funciona por arrasto horizontal e tem o fundo branco. Mantendo o dedo no botão de multitarefa a gente tem acesso aos ajustes da Home e também a uma configuração. Nela você determina o efeito de rolagem da Home e da gaveta qual a ordem dos apps na gaveta faz backup de tela inicial ativa a rolagem infinita na Home e uma novidade escolhe entre o estilo de tela inicial Android ou Vibe UI. Quando você aperta e transforma para o Vibe UI ela transforma o Vibe em uma espécie de iOS ou parecido com o Redmi 2 Pro da Xiaomi não tem gaveta de apps fica tudo na Home com os apps todos lá com alguns já pré-divididos em pastas. A multitarefa tem a opção de fixar a tela e também de limpar a memória fechando todos os apps abertos e mostrando o quanto liberou de RAM. A seção de ajustes também é um pouco diferente no visual e tem algumas funções espalhadas algumas bem interessantes como por exemplo acertar o volume só das notificações ou só das chamadas aumentar o volume do toque quando ele está no bolso aliás se a tela acende no bolso tem uma proteção de toque que abre você vê aqui que ele mostra que não pode abrir grava automaticamente uma ligação atende a chamada quando leva na orelha ou sai do Viva Voice para o privado silencia o aparelho se vira ele para baixo liga e desliga programado tipo a hora que você vai acordar a hora que vai dormir etc controles de permissão do que cada app instalado pode acessar no sistema uma característica que já está em vários smartphones e desinstalar vários apps de uma só vez isso é extremamente prático o destaque fica para a área recursos onde você ativa mais umas coisas simples exclusivas da Lenovo que são bem eficientes como por exemplo apertar duas vezes o botão de volume liga a câmera e já captura uma foto o toque duplo para ativar a tela isso daí um monte de gente conhece já tem um monte de aparelho eu adoro essa função desenhar um Czinho na tela ativa uma tela menor para o modo mão então isso também é legal tem as cenas em que você configura para o aparelho executar algumas coisas dependendo de onde estiver como aumentar o volume de toque abrir app conexão de dados e outros tipo se estiver na casa no escritório essas coisas pena que não tem por localização ou por rede Wi-Fi botão flutuante com atalhos para as funções desligar a tela ao virar o aparelho para baixo ou colocar na vertical no bolso toque no sensor biométrico pode voltar a tela ou voltar para home o que é muito legal porque isso dá um uso para o sensor biométrico além de destravar a tela você pode utilizar ele com o botão voltar e isso cai muito bem na usabilidade você consegue usar ele muito melhor um atalho direto para o modo VR ou seja pode transformar aqui qualquer coisa no celular em VR até mesmo a tela dele aqui então qualquer coisa você transforma em VR para vídeo ou como eu falei até para o sistema o A7010 também tem a chamada área segura é uma função parecida com a Nox da Samsung é uma área segura em que você pode deixar tudo relacionado ao trabalho com dados e arquivos protegidos só que se o uso não for para trabalho também dá para aproveitar e logar em uma segunda conta de WhatsApp que é o que a Lenovo mais propagandeia com a função no Facebook e nas redes sociais você pode ver que eles falam que uhul segundo a conta do WhatsApp no Lenovo não são adições exageradas são muito bem-vindas funcionam bem e só adicionam ao uso do aparelho deixam ele muito mais prático sem alarde os aplicativos são 36 ao todo que é um número até que bem razoável tem o kit de apps praticamente completo da Google tipo YouTube tem até Google Plus que nem usar mais Google Now Agenda essas coisas tem também os apps tradicionais de sistema como calculadora contato telefone relógio etc e da Lenovo tem umas coisas meh e umas coisas boas aplicativos com BR apps bússola rádio gravador de voz são simples os destaques ficam para o gerenciador de arquivos com direito a acesso remoto você pode acessar o seu smartphone remotamente pelo PC isso é muito legal contador de passos e o Lenovo Company que além de ser um manual com tutoriais também executa uns diagnósticos úteis para você ver se o seu aparelho está com algum problema com o Syncate você faz backup dos seus contatos SMS recebidos enviados e também dos registros de chamada para sua conta da Lenovo na nuvem ou para um cartão micro SD com o Shareit você troca arquivos entre o Smart e o computador Windows e também passa arquivos e informação para um novo aparelho e o Theme Center é o que ele diz oferece 5 outros temas para o aparelho mais 5 temas para a tela de bloqueio e um outro para a multitarefa você pode independente do que for fazer até dá para baixar uns novos se você tiver no Vibe UI e tudo mais mas nesse aqui simples não dá para baixar novos e são temas pouco invasivos apesar de mudarem um pouco a carinha do sistema a câmera a câmera não tem destaques mas 6 fotos boas tem um sensor BSI de 13 megapixels abertura de 2.2 estabilização o PDAF que é o foco automático por detecção de fase que é mais rápido foco por toque flash de LED duplo dual tone CCT HDR geolocalização e detecção facial ele teve bons e maus momentos o zoom por exemplo deixa a imagem parecendo uma pintura porque some com acuidade mas em alguns momentos como em situações de contraste paisagens retratos em boa luz impressionou em detalhes nitidez e exposição mesmo com abertura de 2.2 macros de HDR também foram bons tudo dependia da qualidade de luz e da paciência que você tinha de deixar a câmera focar adaptar a luz e fazer a captura com pouca luz até granulou pouco mas trouxe ruídos no geral fez algumas fotos bem meh e outras realmente boas tudo depende da luz da sua paciência e de um pouco de sorte também o vídeo feito em Full HD é legal mesmo não tendo detalhes tão bons falta uma estabilização mas no geral lidou rápido com o foco trazendo boas cores tem outra tecnologia que provém um sistema de tratamento de áudio e eliminação de ruído com 3 microfones e o codec de áudio Wolfensum isso resultou numa ótima captação de áudio em estéreo a câmera frontal de 5 megapixels e abertura também de 2.2 conta com alguns auxílios luz de preenchimento em 3 tons para você ver qual fica melhor de acordo com o seu rosto espelhamento caso você queira fazer modos de beleza com níveis e modos de captura por selfie automático temporizador toque e disparo a partir de um V com os dedos ou um AC é meio dificilzinho desse negócio funcionar tem que ter uma paciência ela também filma em Full HD e fez fotos com bons detalhes embora menos vívidas do que as feitas com a frontal até que aguentou bem menos luz pixelando ao invés de cair para o granulado o modo beleza pode ser bem utilizado o aplicativo é simples mas tem mais do que esperado em um canto botão para virar a câmera ativar HDR e controlar o flash do outro atalho para a galeria botão que troca para vídeo mas não começa a filmar disparo e acesso a efeitos panorama e configurações nessas configurações você ajeita a proporção de imagem resolução qualidade de vídeo e modo de captura que é toque temporizador de sorriso balanço de branco ISO e ativa o nivelamento e linhas de grade na tela também tem umas coisas como ajusta coisas como som ações dos botões local de armazenamento e outros o som e a mídia o som é o destaque desse aparelho e não é por menos o que é esse som minha gente é simplesmente um dos melhores se não o melhor áudio externo que eu já vi em um smartphone eu sempre gostei do ótimo estéreo do tablet Nexus 7 2013 mas esse smart superou é um áudio alto claro e com o melhor grave que eu já encontrei mesmo ainda sendo caindo mais para os agudos isso se deve ao sistema Dolby Atmos presente e aos duplos falantes frontais tem uma área de ajustes da Dolby onde você ajusta manualmente o que quer ou escolhe perfis pré-configurados como música jogo filme etc tem até para por exemplo ligar o virtualizador de surround e tem também o suporte a hi-fi no geral com a tecnologia desligada ele já é bom com o Dolby Atmos ligado ele é de cair o queixo é um estéreo real claro e envolvente e que ainda por cima pode ser utilizado em qualquer app pois não é exclusivo de um tocador proprietário quer ver? vamos dar uma olhada os fones que vem na caixa são intra-auriculares e muito bons também embora não impressionem como áudio externo tem um bom estéreo mas são meio caidinhos para os agudos a falta de graves mais presentes pagou um pouco mas ele vai servir para o dia a dia usar fones hi-fi faz diferença e com o app equalizador da Adobe a qualidade é muito maior embora o som não fique muito alto no geral enfim esse áudio e uma tela decente e equilibrada fazem dele um bom dispositivo para ver vídeos e jogos também infelizmente não reproduz em 4K mas Full HD passa liso ele não tem TV digital mas possui rádio FM a pegada dele é legal você tem que tomar um pouquinho de cuidado para não tampar aqui as saídas de som mas no geral ele tem uma pegada boa tanto para jogo quanto para filmes a bateria e armazenamento com uma bateria de 3300 mAh o Vibe já impressiona nos números no uso o resultado foi bom não é incrível simulando o uso do dia a dia com uma hora de videojogos três horas de mensageiros e umas duas horas de redes sociais cheguei a 10 horas o app de análise PCMark aferiu 7 horas e 23 minutos enquanto que reproduzindo vídeos sem conexões sem fio ligadas ele chegou a 6 horas e meia ou seja se usado sem exagero ele vai durar o necessário para não te deixar na mão durante um dia de trabalho ou aulas ele também possui um carregamento rápido com carregador de 10 watts turbo de 2 amperes em 30 minutos ele carregou 30% em uma hora 60% e em duas horas ele chegou a 100% valores médios do mercado para ajudar ele conta com modo economia de energia definitiva definitiva que grave isso que deixa a tela preta e só o essencial ligado o que aumenta muito a duração e você também pode ajudar quais apps tem permissão para ligar quando o aparelho é ligado como a gente já vê por exemplo na Zen UI da ASUS no assunto de espaço ele também é bom são 32 GB de fábrica dos quais 23 GB sobram para você instalar coisas e realmente é um bom espaço e se você quiser o que é bem legal é possível instalar um microSD de até 128 GB para guardar mais arquivos e pedaços de aplicativos então na conclusão nesse resumo eu gostei bastante do A7010 não que ele tenha alguma função ultra matadora quer dizer tem som do amor né mas nada muito matadora mas eu gostei dele porque ele dá mais do que se propõe sem muita pretensão não é anunciado como top top mas entrega um ótimo conjunto geralmente quando a gente tem uma função muito boa como por exemplo aqui no caso o áudio de qualidade acaba acontecendo que alguma outra coisa acaba sendo limada alguma coisa é perdida em detrimento de outras coisas ou sei lá o áudio é muito bom e a tela é um macaca por exemplo no A7010 tudo tem boa qualidade não é incrível mas tudo é pelo menos muito bom isso é difícil um conjunto geral desse você vê ele por aí o que mais chateia é não rodar jogos bem alguns jogos mais pesadões mas é praticamente o único defeito chato dele e isso é compensado com ótimas vantagens como se somará funções práticas sem frescuras sensor biométrico e um conjunto geral com bom custo-benefício ele é um claro concorrente do Zenfone 2 e do Zenfone Self ambos da ASUS e praticamente se iguala em custo-benefício também briga com Moto X Play e até com Moto G Turbo ele não vai ocupar o lugar do meu maravilhoso Moto X que foi um marco mas com certeza vai agradar e ser a compra de muita gente principalmente daquelas pessoas que precisam de um aparelho que funcione bem e atenda de forma satisfatória todas as suas necessidades então a favor a gente tem aqui um sensor biométrico bom custo-benefício funções muito práticas e bem-vindas e um som externo excelente contra em algumas situações a câmera tem qualidade baixa ainda não tem acessórios oficiais nas lojas né meio difícil de achar e tropeça em alguns jogos mais pesados de qualquer forma esse foi a nossa resenha do A7010 eu achei ele muito bacana eu teria um ele até talvez lembre um pouco a praticidade da linha Moto X Moto Max essas coisas assim então talvez eu tivesse um sim porque ele realmente tem um ótimo custo-benefício não gasta muito e quem sabe até o final do ano ele não abaixa um pouco então se você gostou da joinha compartilha com os amigos porque nós ficamos então aqui com a resenha do smartphone Lenovo Vibe A7010 tchau tchau